Responsabilidade Responsabilidade vamos ter Um estimado nome a zelar Firmado nos pilares do saber Nos orgulharemos de prezar Pontes construímos com ardor Muito agregamos de valor neste lugar Grandes mestres a nos inspirar Saberes que iremos plenamente propagar Sempre lembraremos as sábias palavras Daqueles que ensinaram com amor e razão Hoje fim daremos mais uma das jornadas Levando no peito a nossa Universidade Federal Do Maranhão Sempre lembraremos as sábias palavras Daqueles que ensinaram com amor e razão Hoje fim daremos mais uma das jornadas Levando no peito a nossa Universidade Federal Do Maranhão Com méritos e glórias a saudar A quem nos fez chegar até aqui Famílias e amigos a honrar Pelo apoio do início ao fim Queremos nossos sonhos realizar Ter sucesso em nossas profissões Prova certamente ainda iremos passar Mas há vigor em nossos corações Sempre lembraremos as sábias palavras Daqueles que ensinaram com amor e razão Hoje fim daremos mais uma das jornadas Levando no peito a nossa Universidade Federal Do Maranhão Do Maranhão Sempre lembraremos as sábias palavras Daqueles que ensinaram com amor e razão Hoje fim daremos mais uma das jornadas Levando no peito a nossa Universidade Federal Do Maranhão Do Maranhão Sempre lembraremos as sábias palavras Daqueles que ensinaram com amor e razão Hoje fim daremos mais uma das jornadas Levando no peito a nossa Universidade Federal Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão Do Maranhão